Os monstros estão chegando! É tempo de Halloween aqui na Fast Mania! Vem pra cá conferir tudo que tem de Halloween e ainda de temas infantis incríveis pra você conferir. Só na Fast Mania você encontra mais de 100 temas diferentes pra fazer a festa dos seus filhos acontecerem. Confira os temas que temos aqui na Fast Mania. Novidade é Galinha Pintadinha. Novidade também e tem tudo a ver com Halloween esses dois temas. Monster High e Monstros S.A. E tem mais todos esses temas maravilhosos que você pode usar na sua festa de Halloween e também na festa dos seus filhos. Tudo pra comer, pra beber, pra vestir. Mais de 200 fantasias diferentes pra você ir na sua festa de Halloween. E pra festa da criançada ficar ainda melhor. Também tem muita coisa em embalagens pra eu mostrar pra vocês. E em embalagens você vai encontrar aqui na Fast Mania. Olha as cores que tem pro seu Halloween. Também pra sua festa infantil acontecer. Muitas embalagens pra você conferir. Tudo de muito colorido pra combinar com todos os temas que você possa escolher. E também aqui na Fast Mania vendemos embalagens no atacado e no varejo tem preço especial pra você. Fast Mania é o endereço agora no seu vídeo. Não perca, aqui a sua festa vai acontecer. Vem pra Fast Mania!